Você conhece essa história que eu vou contar? Sim! É dos três porquinhos! É dos três porquinhos! Quem sabe o nome dos três porquinhos? Como é o nome do porquinho? Não sei! Eu não sei, mas é melhor! Sabe não? Sim, eu sei! O nome do porquinho era Heitor, era o Cícero e o Prático. E o Prático, o Heitor, o Cícero e o Prático. O Heitor era conhecido como Bolinha, o Cícero era conhecido como Bolota, e o Prático era conhecido como Bolão. O que será esse? Então, vamos lá! É, irmão! Aí, chegou o Heitor, né? O Heitor, ele fez o regime aí no Ex, é um pouquinho. O Heitor. O Heitor, ele era um porquinho muito esperto. Ele era trabalhador. O Heitor, ele queria tudo perfeito, né?